Bruxo, fizeram uma amarração para mim. Posso desmanchar? Bom, primeiro tem que saber o seguinte, tu estás feliz na vida que tu estás levando? Essa é a pergunta que você deve fazer. Talvez você vá até uma cartomante, até um pai de santo, um mestre em quimbanda, um mestre de alta magia. Porta, você consulte um religioso e ele diga, olha, foi feita uma amarração para ti. E a pessoa que fez a amarração é a pessoa que está do teu lado. Já vi muito isso acontecer. E aí você começa a se perguntar, será que eu estou com essa pessoa porque eu estou amarrado ou porque eu realmente gosto dela? Bom, aí existe um segredo. A amarração, vamos falar primeiro do que é uma amarração. Então, amarração é pegar duas pessoas que já estão juntas, ou que têm o pensamento ligado uma a outra, ou o desejo de estar juntas. Aí você consegue amarrar. Agora, você pegar duas pessoas que não se conhecem, ou que se conhecem, mas uma tem interesse e a outra não, e tentar juntar, e tentar amarrar essas pessoas, é um erro. Primeiro, você tem que fazer com que essas pessoas tenham algo em comum. Pode ser só o pensamento? Pode, pode ser só o pensamento. E aí você contrata um religioso para ele fazer isso. Muitas vezes, os religiosos sabem isso. Só que eles não te explicam direito e dizem para ti que vão fazer uma amarração. Não é que eles não saibam o que estão fazendo, eles sabem. Tem muita gente que sabe. Sabe que não tem como amarrar quem não está junto. Mas, normalmente, essas pessoas vão dizer, no momento em que vocês ficarem junto, ou que ele te ligar, tu vai ter que entrar em contato comigo. Para me dizer, olha, deu certo. Talvez ele não diga, olha, eu vou ter que terminar o ritual. Ele diga, ah, só para eu saber como é que está. O dia que ele entrar em contato contigo, tu me confirma. Por quê? Porque nesse dia, nesse dia que vocês ficaram junto, dali vocês têm mais ou menos uma semana para unir a pessoa e firmar essa amarração. Aí sim, amarrar a pessoa. Aí prender essa pessoa. Aí você prendeu essa pessoa. Talvez, elas sejam felizes para sempre. Mas a amarração não é sinônimo de felizes para sempre. Ele poderá se tornar um felizes para sempre, dependendo de como essas pessoas se comportam. Eu não gosto de usar palavras de baixo calão, e vocês não me viram, a não ser em lives. Quando eu faço lives, às vezes eu faço uma live tocando violão, às vezes as lives não ficam. E aí eu digo um monte de bobagem, brinco, canto, né? E ali eu uso palavras de baixo calão. Mas normalmente, por respeito a vocês, e eu acho que todo religioso deveria ser assim, embora tenha um monte de religioso aí, que vai para a internet dizer um monte de bandalheira, e eu acho isso um desrespeito. Mas eu não estou aqui para julgar o procedimento dessas pessoas, porque mesmo que elas digam esse monte de bagacerada, às vezes são bons religiosos. É que acostumaram a tratar assim, então tratam. Mas eu não tenho esse costume. Eu fora do vídeo, eu sou outra pessoa. Aí eu digo bobagem, eu brinco, eu conto piada, mas não é disso que eu vim falar aqui, não vim falar de mim. Então se você é vítima de uma amarração, está preso lá numa pessoa, e está feliz, tu está feliz, é isso que tu tem que colocar na balança. Se tu está feliz ou não, se tu está feliz, aproveita a vida. Seja feliz para sempre, mesmo amarrado. Agora, se você vive, você, por exemplo, é um homem, e a mulher vive pisando no teu pescoço, te proibindo disso, te proibindo daquilo, e tu sabe que está amarrado, desfaz a amarração. Para ver o que acontece. Para ver se tu consegue sair dessa coisa utópica que tu considera felicidade e que não é. Se você é mulher e o homem te trata mal, e você não consegue se desapegar dele, se ele te chama, vou usar o termo aqui que eu não gostaria, de vagabunda, que é o termo que eu acho horrível, o homem que trata uma mulher com essas palavras, ele tem que ficar sozinho. Ele não merece nem se apresentar como homem, porque o homem que é homem, a primeira coisa que ele faz é respeitar a mulher que está com ela, que está com ele. Ah, Bruce, mas eu tenho um homem lá que me trata bem, não me chama de vagabunda, mas ele tem um asamante. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Eu vou te dizer uma coisa bem certa. Tu sabe por quê? que ele tem algumas amantes? Talvez não seja culpa dele. Não estou aqui para defender e nem ser machista. Não estou aqui para defender homem que tem amante e nem ser machista. Porque eu tenho pavor de machismo. mas Jesus Cristo foi tentado quarenta dias pelo diabo, no deserto. Vocês sabem a história da... Eu esqueci o nome dele. Ele foi tentado também dentro de uma caverna durante... de uma caverna. O único que resistiu foi Jesus Cristo. Se está acontecendo isso no teu relacionamento, tu deve procurar saber o porquê que está acontecendo. Talvez tu tenha um homem tão bom ou talvez tu tenha uma mulher tão boa e eu não estou falando e eu não estou falando de beleza física. Não. Não é isso. Não é isso. Mas tu tem uma pessoa que tem um coração maravilhoso e todas as... E as mulheres querem esse homem com esse coração maravilhoso. Porque ele trata... Ele te trata com respeito e as outras mulheres veem ele te tratar com respeito e elas veem que os outros, que os outros que elas conhecem não as tratam assim. Ele tem culpa. É... É claro que ele também tem culpa no cartório. É claro. Mas tem que entender... Eu conversei com uma pessoa foi ontem ela disse que ela tem cinquenta e poucos anos. Isso serve para as mulheres também. cinquenta e poucos anos é bonita ou é bonito e está solteiro ainda e está procurando um relacionamento cara, algum problema tem. Meninas, algum problema tem. Tem algum problema. Ou o cara optou por viver uma vida assim solteiro ou solteira aproveitando todos os prazeres da vida mas vai chegar no momento da vida dessa pessoa que ela vai querer alguém do lado dela. e aí ela vai começar a passar por dificuldades. Mas se ela for uma pessoa boa não importa a idade que ela tiver sempre vai ter um chinelo velho para um pé torto. Mas talvez esse pé torto não seja o sujeito mais bonito do mundo não seja um cara que tenha muito dinheiro hoje é importante hoje esses dias eu disse para uma cliente quando a fome bate na porta muitas vezes o amor pula a janela mas é porque não era um amor real não não era um amor real quando o amor é real eu vou dizer para vocês o que é um amor real um amor real é um casal com cumplicidade então se você vive bem com essa mal ação que foi feita não disfarça não disfarça tu está bem agora se por algum motivo tu te sente mal nessa relação e não consegue se afastar dela bom aí aí desmancha conseguiu entender a mensagem eu poderia falar horas aqui sobre esse assunto poderia falar sobre pessoas que eu conheço que casaram duas, três, quatro cinco, seis vezes conheço pessoas que casou seis vezes e não conseguiu ficar casado eu tenho um amigo que ele teve seis relacionamentos ele não conseguiu ficar casado nenhuma vez e ele não é uma pessoa ruim mas ele não consegue dividir a vida ele não consegue dividir a vida ele não consegue dividir a vida dividir a vida toca a capa do meu celular o celular estou gravando com o celular está aqui a capa dividir a vida por exemplo vou te perguntar se teu relacionamento é assim tu pensa aí tu tem a senha do telefone do teu marido tu tem a senha do telefone da tua esposa chama-se cumplicidade tu tem isso ah bruxa eu tenho mas eu não pego o telefone dele não tudo bem tudo bem parabéns ele tem a senha do teu telefone talvez ele também não pegue porque ele porque ele confia em ti e tu confia nele mas por esse motivo vocês dois tem a senha dos telefones até porque se um dia acontece alguma coisa é necessário mas tudo isso depende de caso pra caso de pessoa pra pessoa por isso eu respondo pra você fiz uma amarração devo desmanchar isso é uma escolha de vocês é tua escolha tu está feliz não desmancha está te sentindo preso por alguma coisa quer embora e não consegue desmancha e vê o que vai acontecer meu abraço a todos vocês desmancha